A rede pública estadual de ensino do Rio Grande do Sul registrou queda no número de matrículas em 2018. Dados do Censo Escolar apontam que as escolas estaduais receberam 40 mil alunos a menos no ano passado, ou seja, uma redução de 4,5% em comparação a 2017. Esse processo de redução vem há muito tempo. Nos últimos 10 anos, os dados de 2009 até 2018, seriam 9 anos, eles demonstram que praticamente 500 mil matrículas ou alunos não estão mais na nossa rede. Isso é quase meio milhão de alunos que migraram ou para a rede particular, mesmo com toda a crise financeira hoje, ou alunos que estão nas escolas municipais. De acordo com o secretário estadual de educação, as famílias optam por estas instituições de ensino por oferecerem uma infraestrutura melhor, principalmente em cidades que abrangem municípios pequenos, onde o aporte de recursos é maior. O aluno dele, da escola municipal, ele acaba tendo uniforme, acaba tendo uma merenda mais completa, N fatores, ginásios, esporte, entre outros, que faz com que muitas vezes o aluno migre para a escola do município. E tem outro fator que a gente sempre coloca, infelizmente o estado em decorrência da questão funcional, das dificuldades salariais, muitas vezes há paralisações durante o ano que acabam acarretando o esvaziamento em parte da rede. Além desses aspectos, a redução do número de filhos é apontado como o fator que mais refletiu no novo cenário da rede pública estadual nos últimos anos. Não há previsão de diminuição de matrículas ofertadas, mas uma adequação no número de turmas será avaliada. Legenda Adriana Zanotto